A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os boatos sobre a separação das Spice Girls já circulavam há alguns meses. Mas os fãs só tiveram certeza de que havia mesmo algo errado quando a ruiva Jerry Halliwell, conhecida como Ginger Spice, deixou de ir aos shows do grupo na Noruega. As outras integrantes mantiveram o alto astral e garantiram que Ginger estava apenas doente. A confirmação de que o quinteto havia sido desfalcado veio numa nota lida pelo advogado de Jerry. No comunicado, a cantora diz que deixa o grupo devido a diferenças com as outras garotas, mas afirma que voltará, dando a entender que deve seguir a carreira solo. Em outra nota, as Spice Girls remanescentes disseram que estão tristes, mas apoiam a decisão de Ginger. A notícia foi destaque nos jornais britânicos. As Spice Girls afirmam que o grupo continua e que farão uma turnê pelos Estados Unidos no mês que vem. As Spice Girls são o maior fenômeno comercial da música britânica desde os Beatles. O primeiro CD do grupo vendeu 20 milhões de cópias, e elas chegaram ao topo das paradas de sucesso em 40 países. O nome Spice Girls vende de tudo, desde chicletes até bonecas, e é lucro garantido. Agora, a grande dúvida é saber quanto tempo as Spice Girls vão resistir sem a ruiva considerada mais sexy e também a líder do grupo. 60 minutos fica por aqui. Boa tarde e até amanhã. 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 Estou meio assustada com a nova notícia das Spice Girls. Jerry deixou o grupo. Li na internet que ela está deixando o grupo por causa de diferenças com as outras Spices. Realmente é. Porém, afirma que vai voltar. Quando ela fala que vai voltar, na verdade, não é para as Spice Girls. É alguma coisa na mídia. Ou como apresentadora, ou como, sei lá, dançarina, alguma coisa desse tipo. É tudo que ela fala aqui. Dizem que a Jerry pretende seguir carreira solo como cantora, de repente, também. Ou, mais provável, como apresentadora. As outras dizem que se tirem muito pela partida da Jerry, mas afirmam que a turnê norte-americana vai acontecer mesmo sem a Jerry. Inclusive, elas fizeram já um show sem a Jerry e foi um sucesso. Foi aí que elas também resolveram continuar realmente as Spice Girls, mesmo sem uma. O problema são os fãs e os contratos. As empresas que assinaram com as Spice Girls não sabem o que fazer, pois não se sabe a reação dos fãs. Esses, porém, desacreditam que as Spice Girls vão continuar. Olha que interessante o que ela falou. Eu olhei uma página na BBC, onde há uma votação para saber a opinião dos fãs sobre a continuação do grupo. 80% diz que não haverá mais Spice Girls e 20% diz que acredita nas outras quatro. Não, mas elas já disseram que vão continuar. Podem ficar tranquilos. Ela dá a opinião dela aqui, a Ana. A minha opinião é que as Spice Girls vão continuar. Jerry era uma das líderes do grupo, porém, não era a única componente. Certo? Certo. Além do que, brigas e rachas não afetam as músicas, só fazem crescer o horário delas na TV. Enquanto existe alguém cantando nas ruas, If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. As Spice Girls vão sobreviver. Legal para o seu e-mail, Ana. Qualquer notícia a mais sobre as Spice Girls. As Spice Girls foram confirmadas. Na última quarta-feira, na BBC de Londres, as meninas fizeram seu primeiro show como um quarteto. Os fãs ficaram preocupados, mas elas disseram que Gary não participou da apresentação porque estava com um grave problema no estômago. Mas no último domingo, Gary, também conhecida como Ginger Spice, soltou um comunicado à imprensa oficializando a sua saída. Na carta, ela pede desculpas aos fãs e diz ter certeza de que o grupo vai continuar a fazer sucesso. Mel B, Mel C, Baby e Vitória disseram estar tristes com a perda, mas prometem continuar como um quarteto. Parece que o motivo da saída é que Gary é meio cabeça dura e brigava muito com as outras. De qualquer modo, já tem gente apostando que o grupo deve acabar. Isso porque a Gary era líder e assumiu os negócios das Spice em outubro do ano passado, depois da demissão do empresário. Você confere agora uma entrevista individual com Gary, em que você fica conhecendo um pouco mais do seu temperamento genioso. Você é o oldest do grupo, não é? Sim. Você é o wisest do grupo? Eu não sei se o wisest, mas eu acho que, obviamente, cada dia você aprende algo. Então, o mais você é aqui, o mais você aprende. Então, eu não sei se isso me faz mais. Eu tenho certeza certeza que tenho experiência, mas eu tenho certeza que eu vou experience mais. Eu respeito os mais velhos, porque, obviamente, eles aprendem tanto em vida. Realmente. O que é isso? 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 O que é isso?